O Vitória está pronto para encarar o Ceará, nesse domingo, 20, às 11 horas, no Barradão. Na manhã deste sábado, 19, o técnico Wagner Mancini comandou o último treino antes do duelo e finalizou a preparação da equipe. Com os portões da Toca do Leão fechados para a torcida e imprensa, o treinador fez os últimos ajustes na equipe, mas não deu pistas sobre o time que começará o duelo. A escalação só será divulgada minutos antes da partida. Apesar do mistério, o time deve ser parecido com o que venceu o Vasco, no último domingo, 13, em São Januário. A principal novidade deve ser a presença do goleiro Elias, recém-contratado da Chapecoense e que deve fazer a sua estreia diante do Ceará. O time deve ser formado por Elias, Lucas, Cano, o Alisson Maia e Jefferson, o Ilian Farias, Felipe Souto e Rainer, o Alisson, Neilton e André Lima. Na zona de rebaixamento com apenas 4 pontos, o Vitória busca o primeiro triunfo em casa para respirar no Brasileirão. O Ceará também vive momento delicado na competição. O time alvinegro tem apenas 3 pontos e ocupa a vice-lanterna da competição. O que é o dia, 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 o dia